Oi, pessoal, tudo bem? Você é novo no canal, não me conhece? Me chamo Luciene, convido que se inscreva, não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos que eu tô postando, você receber a notificação. Também não se esqueça de deixar seu like, que é importante pro crescimento do nosso canal. Além dessas duas dicas que eu vou mostrar aqui pra vocês, né, no ciclo 10, que dá pra gente tá montando kits pra homem e pra mulher, eu tenho uma dica maravilhosa, fica até o final do vídeo, que é uma dica aí pra você fazer uma renda extra, assim, pra valorizar mais os seus kits, pra você vender mais, tá bom? Então fique aí até o final do vídeo, que eu vou tá falando pra você no decorrer do vídeo, tá bom? Vamos lá então, gente, qual que é a primeira dica aí do ciclo 10 que eu convido você, primeiro eu quero dizer pra você o seguinte, seu cliente gosta, você vende, então sim, é uma proposta maravilhosa, por exemplo, pra mulher aí, pro marido, o que quer dar pra mulher? Vou mostrar a primeira dica pra você desse vídeo aí, que vai fazer você ganhar dinheiro e vai fazer teu cliente ficar muito feliz, porque o valor tá super acessível nesse ciclo. Ó, eu comprei essa caixa, é, aonde você comprou essa caixa? Eu comprei essa caixa aqui na minha cidade, estou pesquisando ainda aí pela Shopee, em busca de renovar, fazer uma renovação na consultoria, então eu comprei essa caixa aqui e aí eu montei pra mim, postar pra mim, meus clientes terem ideia do que é o dia dos namorados. Então eu acho que esse, esse cereja e avelã é uma excelente proposta pra namorados, sim! Por quê? Porque tá num preço incrível, está na promoção. Comprei uma caneca, aí, voltada pro dia dos namorados, coloquei esse coraçãozinho, três barrinhas de sabonete, hidratante completo, hidratante pra mão e hidratante pro pé. Gente, olha isso como ficou maravilhoso! Aqui você coloca um laço, tanto você coloca o laço bola, se você achar melhor, passa a fita vermelha, e se você não quiser o laço bola, você vai e coloca o laço menor, com a fita vermelha, também vai ficar lindo. Coloca uma sacola bonita, craft, que o cliente vai amar. Ou então na sacola da Natura mesmo, porque a sacola da Natura tem aquelas sacolas grandes, tá? Então é isso, gente, é uma proposta maravilhosa, a cereja e avelã tá num preço incrível. Por exemplo, esses dois produtos aqui, eles estão num preço que eu nunca vi na minha vida. Duas barrinhas de sabonete e a bisnaga de 200ml. Então tá incrível, é um investimento possível aí, se você gosta. Pensando, por exemplo, em Natal, por que não? Em datas comemorativas, por que não como aniversário? Gente, a data do validade desse kitzinho aqui, a validade dele tá pra 4 de 2025. Então sim, você pode comprar isso aqui pro Natal, por que não? Tá? Porque o preço tá incrível. Então assim, uma das primeiras dicas são essa, tá? Quantos kits você pegou desse, Lu? Eu peguei 5 kits, porque um tá aqui, que é o que eu montei. Peguei 5, peguei 5 desse daqui, porque eu achei a proposta maravilhosa. Tá muito barato, tá surreal aí pro cliente, tá bom? Aí, gente, o creme de mão e o creme de pé também tá na promoção. Então o que que você faz? Você compra pra poder fazer uma proposta que eu fiz assim, Lu e o Body Splash. O Body Splash tá mais barato no digital, porque ele tá entrando na progressiva. Então vale a pena. Cereja vela é uma fregância que se vende muito, tá? Hidratante tá na promoção, comprar um e ganhar outro. Um eu já entreguei. Esses dois aqui vai ficar pra minha pronta entrega, tá bom? Gente, a Una Senses eu não consegui pegar. Porém, entrou no lugar do Una Senses, Una Somos. Eu peguei um porque eu tenho um cliente dele pensando em namorados e indicar esse Una pro meu cliente dar para a esposa dele, tá? Então eu acho que ela vai amar. Vou montar uma cesta com chocolates, com caneca. Acho que vai ficar bem legal e colocar o Una, tá? Outro produtinho que eu resolvi aí fazer investimento, porque eu não tenho nenhum refil, foi o refil de Natura Home, comprar um e ganhar outro. Então eu peguei um kit, dois kitzinhos. Peguei dois. Peguei quatro kits, tá, gente? Do Natura Home. Esse daqui, como eu tenho um cliente para esse produto, que está na promoção, creme para barbear e pós-barbear, eu peguei dois de cada, tá? Pensando também no dia dos namorados, porque eu tenho a colônia Natura Home. Então eu posso estar fazendo o quê? Um kit com esse daqui. Então assim, antes de você fazer investimento, antes de você fazer pedido, o que tu tem no teu estoque? Como eu tenho Natura Home aqui, o que eu pensei? Vou pegar os produtos de barra, porque eu tenho o sabonete e a colônia, e vou fazer um super kit. Então antes de você comprar, verifica o que você tem, tá? Maracujá eu peguei porque é um queridinho aí dos meus clientes, está numa promoção incrível, e eu peguei três, porque acho que cada três está na... na... imbatível, tá? Gente, agora a segunda ideia, lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que o segundo produto que a gente vai vender muito aí, vai ser... vai ser o qual? Pra homem. Qual que tá bom nessa revista pra homem? Gente, é o caiaque pulso, exatamente. Eu fiz aí um investimento no ciclo anterior, de 12 colônia, e eu peguei creme de barba e já pôs barba. Por quê? Como eu já tenho a colônia, eu vou acrescentar esses dois produtos, vou pegar o shampoo de cabelo e corpo, que eu também já havia pegado na promoção, e vou fazer uma mega cesta, uma mega caixa, e vai ficar maravilhoso. Então, dica do vídeo, preste atenção quando você for fazer pedido. Sente, olhe tudo que você tem, pra ver o que você vai pedir, porque a gente não pode sair, investindo e comprando tudo. Não, você precisa saber. Ah, eu tenho o Natural Home, então eu vou comprar dois produtos do Natural Home e fiz um kit. Ah, eu tenho o caiaque tradicional, vou comprar dois produtos do caiaque tradicional e vou montar kit. Então, você tem que saber comprar. É muito importante que você saiba a comprar, tá? É assim que eu tô fazendo investimento para o dia dos namorados, né? Porque a gente não tem dinheiro, gente. Então, a gente tem... A gente precisa ser inteligente, tá? Ah, peguei mais cereja e avelã. Porque cereja e avelã é uma fragança que eu vendo muito, e quando tá na promoção, eu não penso duas vezes, ó. Peguei mais dois kits de cereja e avelã aqui, tá bom? E aí, gente, outra coisa boa nesse ciclo que também pode ser voltado para o dia dos namorados. Serve. Olha, o serve é uma fragança que eu vendo muito aqui. Peguei dois de amêndoas e cereja. Tem que ter vindo dois de... de tradicional, né? Misericórdia. Eu vou ver se deve estar nessa outra caixa aqui. Porque é a cada dois que você vai sair no preço de um. Aí, gente, esse daqui também tá numa promoção maravilhosa. Comprar um e ganhar outro, tá? Jaboticaba. Amora vermelha, Jaboticaba. Então, eu tô sem hidratante por causa do Dia das Mães. Então, eu tô vendo que tá num preço bom e tô fazendo aí um... Comprando o que realmente eu preciso. Uma proposta muito boa. Como eu estou sem DEL corporal aqui... Gente, eu peguei esse daqui, ó. Que tá num preço incrível. Acho que deve estar ali, ó. Você compra um Luna e ganha outro refil. Então, eu peguei dois Lunas. Esse Luna aqui é o Radiante, tá? Aí, veio dois... Vamos ver aqui. Veio dois refil Radiante. Esse daqui é a promoção do refil do Luna Tradicional que eu tô me vendo muito. Eu peguei dois Luna Tradicional. Aí, eu peguei mais um Luna Tradicional. Esse é Homem. Homem. E Luna Tradicional. Peguei bastante ele que eu tô sem mesmo. Luna Tradicional também. Deixa eu ver esse daqui. Esse aqui é o Luna Tradicional. E peguei mais dois kitzinhos de Natura Homem. Porque são fragrâncias que eu vendo muito bem aqui, tá? Natura Homem, refil. Tá na promoção? Eu sempre coloco na lista VIP, num preço incrível. Esse daqui, ó. O Biografia Inspira. Uma cliente estava esperando a promoção dele. Eu peguei. Aqui veio mais o Olho Seve, que é meu recorde de venda. É Olho Seve. Eu poderia ter pegado uns 10. Mas eu tô muito bem, tô com cautela aí nesse ciclo pra realmente ver o que que eu vou comprar. Mas eu gostaria de ter pegado uns 10, porque o preço tá incrível. Até o final do ciclo eu pego mais. Hidratante pra criança aqui, que é o do Nature. Peguei dois porque tá na promoção. Eu tenho muita procura de hidratante. Gente, Andiroba tá na promoção. Compra um e ganha o refil. Tanto do óleo, quanto do sabonete. Pensando em mãe, ou em namorados, né? Eu acho que é legal você montar uma cesta e colocar sabonete e óleo. E por que não Andiroba, né? Que é uma fragrância tão boa, né? Peguei uma caneca. Porque, gente, Dia das Mães eu vendi horrores de caneca. Se eu tivesse mais eu teria vendido. E namorado eu quero apostar na caneca. Eu não peguei mais porque não é uma caneca voltada pro dia dos namorados. Como essa caneca que eu comprei. Então eu só peguei uma pra ter mesmo. Talvez eu ponha chocolate nela. E eu vou ver o que que eu vou fazer. Tô estudando aí. Resgates. Eu peguei sacola, tá? Como é que você tá a sua preparação aí pro dia dos namorados? Como é que você tá se preparando? Gente, fala sério. Dia dos namorados é uma data maravilhosa. Olha esse papel. Gente, eu peguei e na hora eu nem pensei. Eu só achei que ela era linda. Dá pra fazer mesmo é painel. Mas eu vou enrolar ele, sei lá, de alguma forma. E eu vou enfiar. Vou enfiar. Vou colocar eles na cesta. Vou colocar na caixa. Porque eu acho que tá lindo pra poder você fazer algo pro dia dos namorados aí. E eu coloquei ele dessa forma aqui, ó. Como... Ah, não. Foi num presente da Oboticário que vocês viram aí no vídeo anterior. E ficaram lindos. Então eu comprei pensando nisso. Dez reais eu paguei nesse rolo de papel aqui, gente. Não achei caro, não. Aí vamos lá. Que eu vou mostrar pra vocês essa terceira caixa aqui. Muito pé no chão, gente. Na hora de vocês fazerem investimento. Porque, ah, vendi pra caramba animais. Aí você não vai pagar boleto? Vai sair investindo igual uma doida em namorada? Não. Primeiro você paga os seus boletos. Se organize direitinho. Aí depois você vai lá e compra o que você precisa, né, gente? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ó, esse aqui foi o digital. Eu comprei essa caixa de sabonete de carambola e mandorinha. Porque, por causa da cor dele. Pensando se o meu cliente, como eu tenho clientes que gostam de maracujá. Ah, eu pensei em colocar o Body Splash hidratante de maracujá e esse sabonete. Porque olha atrás dele como é que é, gente. Ele é lindo, tá? É vibração, é sorte, carinho. Então pra montar kit ele tá lindo. Por isso que eu comprei essa caixa aqui. Deveria ter pegado mais e não peguei. Porque tem senhoras que gostam muito de maracujá. Então esse aqui eu peguei pensando em montar kit no dia dos namorados pra meus clientes que é senhoras. Vai ficar uma cesta linda. Eu só preciso de um laço amarelo. Esse Una Sense, esse Una Artisan aqui, é pedido de uma cliente que ela viu no TikTok. Aí tava num preço bônus digital. Indiquei pra ela e ela comprou. Esse daqui tava na Progressiva. Também já tá vendido dois Criscas Choque. Tá bom? É de uma cliente. Esse produto aqui eu peguei também pensando no dia dos namorados. Porque tava na promoção. Ainda compra o Del e ganha dois refis. O que que eu faço? Vou fazer pegar a colônia, o rolom e vou montar uma cesta. E aí já é um kit que eu tenho pro dia dos namorados. Então lembra que eu falei? Preste atenção na hora de você fazer investimento. Ante transpirante eu peguei dois porque eu estou sem nada aqui. Tá bom? Então esse foi um pedido pensando em namorado. Muito bem. Com muita estratégia. Pra que eu tenha produtos pra que nessa época agora de namorado eu tenha para dois públicos. Porque na boticária eu fui pegando, pegando, sem pensar. E eu acabei pegando mais voltado na mulher. E eu preciso voltar nos dois públicos, tá? Agora eu vou dar uma dica aí maravilhosa pra você que quer ganhar uma grana extra. Sim, gente. Sabe por quê? Porque agora animães, eu não sei aqui na minha cidade quem faz laço bola. Só que assim, muitos consultores que me seguem, que viu aí na minha rede social, ficou apaixonada pelo laço bola e perguntou pra mim, Lu, você vende? Eu falei, eu não vendo porque eu não conseguia fazer. Mesmo assim, ainda fiz pra uma consultora que me implorou e falou, Lu, eu preciso, pelo amor de Deus, eu preciso. Eu dei dois pra ela. Ela colocou na cesta em questão de segundos, ela vendeu e ficou apaixonada. Falou, Lu, pelo amor de Deus, você não tem noção, eu vendi a cesta muito rápido. E uma das coisas que foi mais elogiada na minha cesta foi o laço bola. E ela não sabe fazer de jeito nenhum. Então, você aí tem tempo pra fazer laço bola? Na sua cidade não tem ninguém quem faça? Ou independente se tem ou não? Gente, faça laço bola para vender. Eu aqui vendi 12 laço bola, vendi a 3 reais pra ela. Então, assim, 3 reais, 3 vezes 12, quanto que dá? Eu já paguei aí um rolo de fita. Então, sim, laço bola é uma proposta pra você ganhar uma grana extra, sim. É algo que você pode ensinar seu marido a fazer, a sua sogra, a sua mãe. E tá dividindo com eles aí esse dinheiro, gente. Então, é uma forma de ganhar dinheiro o laço bola. Você tem tempo? Você faça o laço bola pra vender. Divulga nos grupos que você participa. Divulga nas suas redes sociais. E se organiza que você vai conseguir ganhar uma graninha aí com o laço bola, viu? Porque eu ganhei no dia das mães. Não ganhei mais por falta de tempo. Mas eu tô aí me organizando, ensinando a minha sogra, meu marido. E quem sabe aí eu vou estar distribuindo aí pro Brasil inteiro o laço bola. Tá bom? A gente precisa nos reinventar. E por que não vender laço bola? Sim, vender laço bola, tá? Então, esse foi meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada dia mais a nossa vida, as nossas vendas. E é isso, gente. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida e as suas vendas. Foco, determinação, organização pro dia dos namorados, tá bom? Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.